Hoje eu tenho uma novidade muito especial pra contar pra você, mas eu preciso que você fique comigo até o final. Fala pessoal, Leandro Andrade aqui na área. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Como eu falei, eu tenho uma grande novidade aqui pro canal e eu tenho um negócio aqui que eu vou abrir e aqui justamente tá essa novidade no canal. Na verdade são algumas novidades dentro de um pequeno pacote. Então eu vou abrir aqui pra gente ver junto o que eu tenho aqui, né? Que eu também não sei exatamente o que tem aqui dentro. Eu só sei quem foi que me mandou, mas já já a gente vai ver. Isso aqui foi um recebido, né? Então eu recebi isso daqui totalmente de brinde, de presente pra fazer uma coisa bem interessante. Vamos ver o que será que tem aqui dentro, ó. Ó, abri aqui pra pegar essa caixa pra lá. Enfim, temos aqui o que? Deixa eu tentar abrir aqui. Tem um plástico bolha. Deixa eu tirar o estilete aqui, senão eu me corto e aí a gente vai ver sangue saindo aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. Deixa eu ver. Aquela paciência de não querer rasgar todo o plástico, né? Olha lá. É essa minha mania que eu tenho que cuidar. Ah, vai que foi. Agora vai. Olha o que eu tenho aqui, ó. Um livro. Livro Lógica de Programação e Algoritmos com JavaScript. Então, ó. Temos esse livro que quem me enviou esse livro aqui foi a loja virtual chamada maniadelivros.com.br. Maniadelivros.com.br é um livro da Novatec, né? É um livro da editora Novatec. E a grande novidade é assim, é que agora a loja virtual, essa livraria virtual é parceira aqui do nosso canal. Então, nós temos uma parceria agora, novidade total aqui pro canal Leo Andrade. Maniadelivros.com.br. Vamos deixar aqui embaixo e vamos deixar lá na descrição. E o mais legal de tudo é que se você entrar lá e for comprar algum livro lá, no momento que você chegar lá no carrinho, no final, vai ter um lugar pra você colocar um código lá, um cupom de desconto. Você colocar lá a palavra Leo Andrade nesse cupom de desconto, você vai ter mais um desconto especial. Esse desconto especial com esse código Leo Andrade é de 13% no valor da tua compra. Então, você vai ter uma grande vantagem aí. Não deixe de acessar. Eu vou deixar passando aqui um pouquinho do site aqui, dessa loja virtual, maniadelivros.com.br. Então, você vai encontrar diversos livros e a maior parte dos livros são livros técnicos de tecnologia. Isso que é muito bacana. E eles me mandaram isso aqui justamente porque eles sabem das coisas que eu faço aqui, né? Eu passo programação pra que as pessoas possam aprender. E aquilo que eu falei pra vocês no final, é agora que eu falei que vocês tinham que me esperar porque eu ia dar grande notícia pra vocês agora. Além disso tudo, né? Dessa parceria que traz um grande valor ao canal. Tem o código de desconto aí, Leo Andrade, você vai ter 13% de desconto. Mas tem uma novidade ainda melhor pra você que tá me assistindo. Mas antes disso, olha, eu não falei no começo. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva aqui no botão vermelho. Aproveite pra clicar no sininho pra você ser notificado. Não deixe de dar o seu like e de me seguir nas redes sociais, já que você ainda não tá me seguindo. Vai lá no meu Instagram, no meu Facebook. Saí lá, pô. Tô te esperando lá também. Vamos à novidade. Quando o canal, o canal Leo Andrade, chegar a 10 mil inscritos, eu vou sortear esse livro aqui. E esse livro pode ser seu. Então essa é a grande novidade que eu falei lá no comecinho. Então, ó, quando nós chegarmos a 10 mil inscritos, a gente tá beirando oito aí. Se é que já não chegou aos oito. Quando a gente chegar aos 10 mil inscritos, esse livro aqui pode ser seu, tá? Na verdade, eu vou abrir ele. Eu vou ler um pouquinho, se você me permite, tá? Mas eu não vou estragar, não. Só vou tirar o plastiquinho aqui, vou dar uma olhada assim. Sem abrir muito as folhas, fique à vontade, tá? Não vou estragar, não vou esgarçar, né? As folhas. Mas esse livro aqui vai poder ser seu. Infelizmente, como eu vou enviar pra você esse livro, vai ser esse livro aqui. Conforme for, até põe uma dedicatória aqui pra você, tá? Eu só vou conseguir enviar se for pro Brasil, tá? Se for pro exterior, eu não sei se vai compensar eu conseguir enviar esse livro aqui pra você, tá? Então, infelizmente, vai ter que ser limitado ao Brasil. Eu sei que eu tenho muita gente que assiste, que tá fora do Brasil. Mas o que eu posso fazer é se você ganhar e tiver algum parente, se você quiser que eu mande, eu posso mandar aqui pro seu parente. Então, ó, já fique ligado. Ajude a compartilhar aqui o canal pra gente chegar logo a esses 10 mil inscritos e a gente poder fazer o sorteio disso aqui. E não deixe de entrar lá, entre lá no site maniadelivros.com.br. Tá passando aqui, ó. Tá vendo? Você tá vendo o site agora, tá vendo? Aí você vai ter várias sessões aqui no site. Por exemplo, ó, tem área de programação, engenharia de software e tem muita coisa legal. Marketing, finança, mangás, tem coisa de mangás aqui. Então, entre lá. Se você gostar de algum livro, entre, compre o livro e coloque lá no final o código de desconto Léo Andrade, que é a parceria da Mania de Livros com o canal Léo Andrade. É isso que eu queria falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade, assim como eu gostei também. Eu achei sensacional essa parceria. Quero agradecer a Magali, a Magali, ela mesmo, que é a responsável aqui pelo site maniadelivros.com.br. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ajudem a compartilhar, porque a gente vai sortear isso aqui quando chegar a 10 mil inscritos. E eu conto com vocês. Então, compartilha, dê seu like, se inscreva no canal, faça tudo o que você já sabe que tem que fazer. Também escreva aqui nos comentários o que você achou dessa novidade. e nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço, fique com Deus e até lá. Tchau!